News Games são jogos eletrônicos baseados em acontecimentos reais e em aspectos do jornalismo e das notícias. O termo News Games abrange um vasto campo de trabalhos produzidos na interseção entre as áreas dos videogames e do jornalismo. O maior atentado à democracia e às instituições no país vai ser... O kommo! As tropistas se concentraram em frente aos comandos militares de diferentes engenheiros do Brasil. Uma cena que também viralizou nas redes sociais. Mostra o manifestante que tentava bloquear uma via agarrada. Joia! Joia!